E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor áudio, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Só com a impressão tão feia, mas eu tô mandando uma rima que sempre permeia, hoje eu tô carteira vazia, mas sempre a mente cheia que eu tô, logo fazendo logo toda minha rima, indempinente truto eu vim fazendo uma chacina, então cê não consegue que você é logo imbecil, vem com a sua chapa careful, assassina sangue frio. Assassino sangue frio, perante a luz do dia, mas não adianta se cê não aquece a sua poesia, Você pode ser frio e um tanto frio eu diria Que o assassino quente te causou hipotermia Cê tá entendendo, chato? Eu não tô no governo, nem quente, nem frio E nem no meio termo Porque eu prefiro mesmo morrer queimado no forno Do que esses MC fracos tá no ponto morno Eu não tô com você, você tá no esquema Você já tá perdido, eu vim pra ser o seu dilema É eu, JP, eu sei o ponto do problema Então cena nesse muro, foi tirado dessa cena Foi tirado dessa cena, a rima é verdadeira De novo o pante do Senna, cê não assistiu a primeira No júri, subamos aqui nessa batida Não vai ganhar do líder com essas rimas repetidas Não vai ganhar do líder com essas rimas repetidas E você acabou de mandar rima repetida Então cê tá moscando perante essa poesia Então o JP caiu pra próprio poquicia Eu nunca fiz a hipocrisia, nem botei pra verdade Não tem hipocrisia, eu sou MC e realidade E sobre Ayrton Senna, eu trouxe o traiquete Do Senna eu sou a trajetória, do Senna ele é o papete Não, então eu sou a papete E também pode pá O problema desse líder é querer me apontar E querer que ele é líder que eu não posso alcançar O problema do leão que a hiena sabe mastigar Rima de 3, 2, 1, rima A hiena sabe mastigar, mas cê não mastiga nada Porque cê se alimenta do resto da minha casa O otário aqui não contava que o leão ele mastiga Mas ele também sabe dar risada Sensacional O que está achando o vídeo? O que está achando o tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio E deixo nos comentários Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta? Melhor flow? Melhor tema, rapaziada? Então bora lá continuar assistindo o vídeo A diferença entre eu e você Quando segura o microfone É que eu sou sujeito homem Rimo na batalha só usando o meu nome Ele citou o JP, o Big Mike e o Krauk Olha só que comum Cita o nome de 3, mano pra ganhar Adivinha, conta 4, mas não ganha de nenhum É Isso que eu acho engraçado E se eu zoar o Gomes Ele vai ficar todo frustrado Daqui a pouco vocês vão ver ele chorando, falando Sempre falando do meu nacional Mas quando ele diz é legal É, porque sente-se primeiro E é por isso, né, meu mano, que isso é retardado Realmente o Sid ganhou o nacional E trouxe a história pro meu estado O Gomes tá fazendo muito mais diferente Não tá sendo frustrado Hoje eu tô no som Eu não quero saber a diferença entre eu e você Só tô procurando algo que eu seja bom Realmente o Gomes vai chorar Só que eu cansei de ser digno de pena Quando eu subir um pouco eu tô trazendo meu ódio Pra ele entender que eu sou digno da cena Caralho 3, 2, 1 Ai rapaziada, ele tá revoltado Quer um baseado, cê quer fumar um filmim? Ele quer achar algo que ele seja bom Parabéns, você é bom e toma sua roupa a mim É isso aí Que não aconteceu, tá ligado? E eu tô tranquilo Não vem gritar aqui na minha orelha Porque de longe eu tô achando uma vacila Idiota, eu tô na rota E é por isso mesmo que cê é idiota Eu não quero um baseado, bichado na classe E hoje fumando que eu vou quebrar uma jota Acho Eu sou bom e apanho por você Essa é a disciplina Só que eu também sou a transação do mundo Apanho, mas sempre dou a volta por cima Caralho, ele sempre dá a volta por cima Só que ele não dá uma volta no round Podendo encaixar uma rima O glitch é do Necklace E ele quer quebrar uma jota Então vai voltar pro DF Com mais uma frustração em sua cara de idiota Me desculpa meu mano Eu falo de verdade Eu não vou me frustrar por perder Só te fiz aqui Eu já tenho oportunidade Sabe qual a sua diferença? É que hoje eu sou sagaz A sua vitória alimenta seu ego A minha vitória me mostra que eu quero bem mais Tá bom Mas essa aqui é a parada Em nenhum momento eu falei de ego Cê é cego, cê é prego na minha caminhada A diferença entre eu e você É que eu faço a pura improvisada A diferença é que cê não conquista Já eu conquisto e trago a levada Alexandre o Grande conquistou Vários países que conquistou Roma Mas acabou com várias famílias Com a zona de casa e cruzmano na soma Eu posso até não conquistar nada E é por isso mesmo eu tô no fim Cê não falou de ego Só falou da sua conquista Será que o seu ego te deixou tão cego assim? Espero que esteja gostando do vídeo rapaziada Espero que esteja gostando aqui do conteúdo Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal Em meu slogan AD O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos E obrigado a todos vocês de coração E deixa nos comentários o que está achando do vídeo O que está achando do tema Espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras E eu tenho que mostrar meu rosto rapaziada Obrigado de coração Então bora lá continuar assistindo o vídeo Cê não teve foi avisado Você não cumpriu o seu legado É claro que você é o estranho no formigueiro Mas cê tá no formigueiro errado E eu não vou te esperar Cê falou de sal, né? Por isso que você é pipolho Então agora você volta pra sua panela Cê toca sua panela Mas eu que torço o molho Você vai ver Vai se fuder É por isso que agora acompanhe Não lembro a batalha no passado Eu falei de rainha Porque eu tô com o apoio Já tô levando pra minha mãe Acompanha eu faço rima Você não tem pra cumprir a sina Pois quando eu fiz talha Eu sou um caminhão E já tô passando por cima Então passa Mas é melhor dar rap Conferir se matou Se eu tô vivo esperando pra voltar Cê não tá entendendo meu parceiro Por isso que agora eu te garanto Que eu vim parar e me revertar Se eu tenho um molho Não, não Na verdade você manda mal Eu tenho um molho Que é a conflui do sal Se você tem um molho madeira Porque você é mó cara de pau Tá falando Por isso que agora eu tô temperando Na verdade mano Você tá mirando Mas tá atirando E depois tá errando Nossa, não era o estranho no formigueiro Mas agora você é só um garoto Na verdade eu prefiro outro filme É vida de inseto Cê tem muito o que aprender O gafanhoto Se você não for inteligente Vai tentando ver Vai bater de frente Pois agora eu tô descarregando o pente É o A Perdi com o The Walking Dead A Dá um segundo tiro E o seu doente É claro que eu sou o gafanhoto Tô fazendo um circo na tua mente Ele tá atirando Ele tá atirando Descarregando o pente E agora eu vou além Samuel, por favor Não sei se te avisaram Mas foi uma arminha de Nerf Não vai matar ninguém Fura um garoto Na verdade esse é o improvisado Antes fosse a minha d'água Quem sabe desse jeito Cê me matava afogado Eu não mato afogado não Eu não mato afogado de novo Pois você não lembra inseto É bisouro Não precisa afogar Vocês afogam o seu choro Eu desce no chão Com precisão Sabe que cê tá fudido Você tá chorando Aqui comigo Quer um lence imedecido Com o besouro Com o besouro Da capoeira Ou o inseto Sua mente passa talco E você só roca alto Agora eu vou rolar essa bosta Aqui pra fora do palco Pra você Eu tô com quem na vida Por isso agora eu tô com quem na ferida Cê não conhece? É Rei Leão Tudo que o sol toca Vai te ensinar que esse é o ciclo da vida Amigo É grande e vindo Tenho algo pra ensinar pra você Antes de você encostar alguém Confere se ele não é ficha preta em Karate Porque agora eu sou você Amigo Por isso que agora você não tá vendo No para-brisa Você encostar em mim com Karate Que eu vou furar a tua camisa Uma criança falando que ele vai fazer um Karate Agora aqui no Revide Ele começou e eu termino Se você é mentiroso Não é Karate Kid É o sem Karate Kid Por isso que agora vamos evitar o chute Se você é mentiroso É ato que se mata de 2 a 0 E sempre de lição Agora você pode dançar Não vai me matar com esse verso aqui Não tem intuito Quando eu chego aqui Cê sabe que pra você Eu sinto muito Que você vai ficar perplexo Falar de farmácia Mas sei que tem o verso genérico Eu não sei se cê pega Pra mim você é vacilão Não é genérico Mas a medida é farmácia Não é remédio Mas sou contraindicação Na minha rima Aqui cê deita Se endireita Na batalha Igual remédio Fica é faixa preta Já eu sou taja preta Rimando com uma mula O doutor não falou Antes de rimar com não Por favor lê a mula Já vira minha rima Cazula Porque você tenta contra mim Mas vai ser o seu fim Porque eu não te anula Já que você falou de farmácia Cê tá doendo nos meus ouvidos A sua rima não tem eficácia Falou uma farmácia Entendi um comprimido Complicado Não falo sobre aumento Já que isso aqui tá de tete a tete É igual por igual É rima e talento Rima e talento Falou de comprimido Mas o seu verso Na minha alma Nunca tem doído É que meu rap Vai se diluir Só igual de pirona Vai ser difícil de engolir Mas eu tô na roda cultural Sai de pirona Eu sou o estomazil Ou você me engole Ou você passa mal Essa cara sinistra Eu tô em cima desse instrumental Eu não espero o povo parar Porque lá acompanha a corrente general Já ouviu o Santos Dois fakes Eu rimo assim Vai doer Vai doer Mas vai sarafim Então não sei se cê pega A rima aqui Sempre a darra no tabaque É porque a Vicky vai ader Pra depois sarar Só tipo metiolate A Vicky vai sarar Na verdade no drop Rimo na pele Então chama a Rochelle Eu te bato Tu pega o xarope Diga tranquilo Se é metiolate Eu tô nesse fúrio Eu sou o Mercúrio Eu tô te curando Doutor Rechucrute É que cê sabe Eu rimo sem poesia Nem xarope É xaropinho Cê tá no caso De família Então Pra mim você Não é ninguém Na minha rap Cê sabe que eu sigo fazendo O voo aqui Cê se mantém Tá de drama Cê errou o programa Aqui na improvisação O xaropinho é lá do ratinho Porque tá o fantoche Que tá na minha mão É melhor não levar Para o seu coração Essa porra deu o terceiro round E o máximo respeito Na nossa missão Bota esse cara do detróide Bota esse cara no detróide Porque ele é um fiasco Rai e Johnny na minha frente Vai virar churrasco Porque esse é um clássico Igual o Flamengo Vasco Já que o Bênus perdeu Você vai ter o novo carrasco Não consigo Pra te tomar um cigarro Porque eu acho Que esse vai ser Seu último trago Meu mano Eu te mato em CNN MC Trapa da vent Bate um furacão Sai voando daqui Você vai vendo Como é que eu chego No freestyle Eu tô desenvolvendo Sem aconchego Eu não vou roubar O beat do Breno Os neoflow Porque cê sabe Que eu chego E faço o show Mas cê sabe Que agora Eu chego sem truque Vou acertar a punch E vou jogar o muck Porque eu vai vendo Como no freestyle Eu sou o trem Falou do Breno Ele já rodou esse Vai rodar tão velho Porque eu tô na segunda Faz o muck É o Gabigol Hoje em dia Joga com a bunda Eu sou o Gabigol E hoje fora Cê vai perder Vai ficar embaixo Dos meus pés E meu mano Cê sabe que eu sou a rua Fica se preocupando Com a bunda dos outros Cê tem que tomar conta É da sua Gabigol 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 Tá falando Gabigol Meu mano Sabe que você te mostra Mas quando ele botou a premiação Cê queria o Pix na tua conta Lidia Que esse dia eu nem fui Quem foi o Big Mike Já você tava aqui Babando ovo dele Pro hype Minha bunda tá bem cuidada E eu vou virar líder do ranking Já a sua tá à venda Lá na praça do tanque Dá lá pra isso Você se fodeu Você tá ligado Que nessa aqui Engaral sou eu A bunda tá bem Guardada no treme Aí eu tô vendo Segurança da sua bunda Do Alves e o Pris no CN E eu sou da rua Tá com inveja por quê? Quer que o Bob cuide da sua? Nós é no Rio Mas é na gastação O bom dessa porra Que é que ninguém leva pro coração Tá ligado meu mano Cê sabe que é o dilema Já tem vários bagulhos Não quero arrumar problema Já tem problema no pulmão Já tem problema no treme Cê acha que eu quero levar coisa Pro coração? Obrigado de verdade A todos vocês Que assistiram o vídeo Até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários Também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores emissas de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico Que você gosta muito Aquele bate e volta Que pegou fogo E você achou incrível Rapaziada Obrigado a todos Vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rimas do HD Tamo junto É nóis Falou